Boa tarde a todas e a todos, seretíssimo senhor vereador, Sebinha, nosso Sebastião Marcelo Neto, conhecido por todos nós como Sebinha. Com grande prazer estou aqui a participar deste momento da companhia dos secretários de infraestrutura, o José Wendel, de governo do Coronel Medeiros, o Meio Ambiente e Recursos Índicos, o Jonas Brito, a Mácia Paz da Educação e Cultura, a Agil Tabosa de Agricultura, Finanças Rostam Falcão, senhores diretores, funcionários da Prefeitura, familiares de Eugênio Chacom, meu pai, comunidades e amigos aqui presentes. Antes de tudo, o gesto da gratidão. E aqui neste momento eu agradeço aos vereadores e ex-vereador, Sebastião Marcelo Neto e José Severiano Cavalcante, que lutaram para que esta praça tivesse o nome do jornalista Eugênio Chacom. Esta praça, ela não vai ter o nome por uma questão de vaidade do atual prefeito. Esta praça, eu diria que há uma interação entre uma pessoa que dedicou a sua vida a este município e uma sociedade que precisava também agradecer pelo que ele fez. E aqui eu queria falar neste momento também como filho, do quanto eu me orgulho de ter sido filho dele. Meu pai foi uma pessoa que trabalhou na fábrica Peixe, portanto, operário. Foi uma pessoa que trabalhou nas lojas Zé Araújo, portanto, comerciário. Foi uma pessoa que trabalhou e teve, e aí como, proprietário de uma livraria, de uma tipografia. Foi uma pessoa que foi ex-secretário de obras da Prefeitura de Pesqueira na década de 40. Foi ele que fez o projeto da praça principal de Pesqueira, a praça D. José Lopes, que foi inaugurada em 1941. Foi ele que, quando o prefeito, tracejou as principais avenidas e as transversais deste município, desta cidade. Então, foi uma pessoa que labutou em vários setores da vida. Mas, na minha opinião, foi no jornalismo que ele se consagrou para todos nós. Com 22 anos de idade, fundou um jornal em Pesqueira, chamado, com seu irmão Wilson, um jornal chamado A Voz de Pesqueira. E, através desse jornal, que era um semanário, que, à época, tinha quatro cores, à época, tínhamos aqui em Pesqueira, quatro jornais, e ele, jovem ainda, através desse jornal A Voz de Pesqueira, ele fez chegar, não só aqui no nosso município, mas no interior de Pernambuco, o nome desta terra. Foi mais além, foi através desse jornal, que ele foi convidado em várias oportunidades para representar Pesqueira, e em algumas outras circunstâncias, para representar Pernambuco, e em outras circunstâncias, para representar o Brasil. E a isto, eu direi como. Representou o Brasil, quando, a convite do governo dos Estados Unidos, ele passou um mês visitando aquele país, e participou de uma coletiva, na qual estava presente o presidente da época, John Kennedy. E, entre doze jornalistas, o único brasileiro presente era Eugênio Chacô. Representou Pernambuco, em alguns momentos, seja no Paraná e no Rio Grande do Sul, quando dos encontros promovidos pela Associação de Imprensa de Pernambuco, representando esta entidade nesses dois Estados. Em várias cidades deste estado de Pernambuco, meu pai representou esta terra em várias situações, seja em Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Salgueiro, e tantas outras, que aqui me permitam, já que foram tantas, mas que ele se fez presente. Através do Jordão, foi ele, com mais duas pessoas em Belo Jardim, que trabalhou, que lutou, para que tivéssemos a barragem do Bituri. Esta água do Bituri, que chega até Pesqueira, gente, esta obra, esta graça que se teve, houve a participação de um pesqueirense. E nada era de graça, quando muitos criticavam, dizendo que Pesqueira vivia a mercer da água de outra cidade. Mas não, foi através de projetos e idas. E quantas vezes Eugênio Chacô não foi até o Rio de Janeiro, a época capital deste país, para junto aos ex-ministros de Agricultura, Oswaldo Lima Filho e Souto Maior, lutar para conseguir as verbas que viriam a serem necessárias para a construção daquela grande barragem do Bituri. Então, em vários momentos desta cidade, meu pai deu a sua contribuição. Prefeito em 1947, guarda, inclusive, uma coincidência. meu pai, prefeito, o último dia dele como prefeito, foi o dia que eu nasci. Há uma correlação. Há algo nisto aí. E eu diria que as contribuições que meu pai deu foi, através dos jornais, os combates que ele fez. quando a época candidata a deputado estadual por pesqueira, nesse estado de Pernambuco, foi, de uma maneira, muito forte. Diria que os poderes da época fizeram com que uma pessoa mais simples, mais pobre, não pudesse se tornar um político e não pudesse representar a sua terra. E há algo importante. Quando nós estávamos fazendo a seleção do material para podermos conhecer melhor o passado de Eugênio Chacon, encontramos uma carta, uma cópia de uma carta que ele fez para os capitães de indústria de pesqueira, mostrando a sua indignação, a sua revolta, pela maneira que eram as campanhas políticas realizadas nesse município. Não temeu. Lutou, escreveu, botou nome, dizendo o quanto contestava as políticas de Etal. Os momentos de combate que ele teve na área política foram sempre fortes, mas nunca a mão dele tremeu quando escrevia os seus artigos para a voz de pesqueira. Então, eu quero dizer com isto que esta praça poderia ter tantos e tantos nomes. Qualquer um deles faria juiz, sim, a ter o seu nome aqui, mas não menos o do meu pai. Eu acho que esta praça aqui tem um nome que soborrar a sua terra. Um homem que foi dedicado à pesqueira. E é por isso que nós estamos aqui mostrando, enquanto prefeito, enquanto familiar, da justiça do pleito. Com relação à construção desta praça, nós queremos que todos os setores da comunidade se façam presente. Vai ser uma praça que vai contemplar as pessoas idosas. E nós vamos ter aqui um recanto no qual as pessoas mais idosas terão seus momentos de conversa, de jogar o seu dominó, trocar figurinhas, mas terá também um espaço para os jovens. Como terá também um parque para as crianças. O vereador disse que seria a maior e melhor praça de pesqueira. Não, não vamos dizer assim. Vamos dizer que nós teremos uma praça digna deste bairro, que nós nos esforçaremos para fazer uma belíssima praça. E é assim que aqui será construído. Peço aos moradores deste bairro. É um bairro que eu tenho uma identificação muito grande. E eu digo isto aqui de peito lavado, cabeça erguida, porque deste bairro tem muita coisa de nós. Tem muita coisa do prefeito Evandro Chacu. Desde a energia que aqui chegou, desde a água que aqui chegou, desde o saneamento que veio pra cá, de posto de saúde que também está presente, entre outras e outras obras que nós aqui fizemos. nós vamos construir esta praça, esta praça terá recursos do governo estadual através do FEM 2 e também com recursos próprios da prefeitura. A praça será também construída não rápida. e isto o motivo dos repassos do governo do Estado que eles vão fazendo repassos de 3 em 3 meses ou então ao fim de cada fase construída. Portanto, não vai ser uma praça que vai ser construída dentro de 2, 3, 4 meses. Levará um pouco de tempo, mas vai ser uma praça digna dos moradores daqui do bairro Anápolis. E eu quero neste momento dizer de que esta praça aqui, no dia da inauguração, nós vamos contar com a presença do senhor Abidão que está ali sentadinho, calado, sorriso no rosto, mas é um dos homens que dignifica esse bairro. Um dos primeiros aqui chegar. Enfim, eu quero dizer de que nós familiares satisfeitos estamos. Eu, como gestor público, eu digo que eu fiz justiça ao jornalista Eugênio Chacon e fiz justiça a esse bairro com a construção e a reforma dessa praça. Meu, boa tarde.